Pois é, antes de falar de basquete e futsal, olha só, todo mundo conhece a expressão o dia D, não conhece? Pois é, agora você vai conhecer o dia C, é isso mesmo, o dia de correr, de comprar e comemorar. Dia de preço de custo na Marabras, gente. Sobóveis de qualidade para dar aquela renovada na sua casa e deixar tudo do jeitinho que você gosta. É preço de custo amanhã na Marabras, pessoal. Tem que correr, tem que comprar e tem que comemorar essa oportunidade única. Só a Marabras, especialista em móveis, faz isso para você. Então anota aí, amanhã tem dia C na Marabras, mas é só um dia. Então corre, compre e comemore. Lojas Marabras, preço menor, ninguém faz. Muito bem, Liga Paulista de Futsal. O São José vai se recuperando na competição. Ontem a equipe venceu o Osasco e pulou para o quarto lugar. Veja aí os gols. Jogando no ginásio do Tênis Clube, Lucas abriu o placar para o São José. Mas em saída de bola errada, Rafael empatou para o Osasco. Aí foi a vez do Osasco entregar e a bola sobrou limpa para Léo fazer 2x1. Mas os visitantes foram buscar o empate outra vez. Alex marcou 2x2. No segundo tempo, o Augusto dominou, girou sobre 3 marcadores e fez um belo gol. 3x2 São José. E em outra bobeada da defesa adversária, Rafinha definiu o jogo. São José 4, Osasco 2. É, Antônio Carme, foi aquele jogo que viu o que o São José, aliás, viu o adversário ficar para trás. Foi para cima, correu, fez os gols e venceu. Que golaço do Augusto, que categoria, parabéns ao Augusto, já esteve com a gente aqui, até. Golaço mesmo de categoria, fazendo um belíssimo gol. E o São José consegue a sua segunda vitória seguida, vai pegando o ritmo aí, que é aquilo que o Ivan quer. Principalmente já preparando o time para a Liga Nacional. É aquela situação que nós comentamos aqui no programa, divulgamos que os times da região, o Ioca, o Taubaté, aliás, o Taubaté nem tanto, o Jacareí e o São José Futsal tiveram mais dificuldade, porque pegaram os grandes monstros do futsal paulista, né? Sim, do Brasil até. Do Brasil. Com certeza, os três melhores times do Brasil, que estão em São Paulo, Sorocaba, Corinthians e Orlândia, né? Então agora tem um pouquinho mais de folga, né? Para pegar os jogos um pouco mais sossegados aí. É, e agora o Jacareí Futsal joga na quinta-feira, não, na sexta-feira, e depois o Taubaté enfrenta o Ioca de Guaratinguetá na sexta-feira. Gente, seguinte, vamos falar então de basquete. O São José Basquete me surpreendeu o paulistano ontem à noite, e mesmo jogando lá na capital paulista, largou na frente das oitavas de final do NBB, Antônio Carmo. Um jogo que foi ponto a ponto, um time correndo atrás do outro, sempre muito justo o placar, e foi assim que terminou o jogo, né, Antônio Carmo? Com uma bola de Jimmy Baxter no finalzinho, e faltando 12 segundos, o paulistano não conseguiu fazer a sexta. Andressa, eu disse para você ontem aqui, os nossos amigos que acompanharam, onde se lembraram, o seguinte, que o time completo do São José inteiro, ele jogando focado, ele é muito bom. Ele tinha condições de ganhar. E foi isso que aconteceu, o Caio Torres um monstro. De novo, jogou demais, demais, está vivendo um momento melhor, é o melhor momento do Caio Torres com a camisa do São José. E num momento importante, momento de chegada. Você vê que no jogo de ontem, enquanto o Gustavinho usou nove ou dez jogadores por parte do paulistano, o Luiz Anon usou sete por parte do São José, porque não tem uma quantidade. Então ele tem que trabalhar ali com o pessoal que está ali. Então, o Jimmy Baxter jogou 34, 35 minutos, o Caio Torres jogou 29 minutos e meio, isso com prova que ele está recuperado. Sim. É aquele Caio Torres que a gente viu jogar no Flamengo, né? E que o torcedor gostava. Então, vem isso daí, a recuperação. E a bola que o Jimmy Baxter jogou ontem foi algo extraordinário. Ele é bom, ele é bom. E as bolas de três ontem, ele tentou sete arremessos, acertou cinco. Só teve um momento ali que o São José ficou seis pontos atrás. Fora isso, você falou... Aquele susto que o São José costuma passar nos torcedores, né? É, no terceiro período, né? Terminou o primeiro período um ponto na frente, o segundo dois, depois viu o paulistano passar à frente, e no finalzinho do jogo teve cabeça fria e teve qualidade, teve concentração e teve a vivência dos jogadores. O Baxter é muito bom. Aquelas bolas de três que ele acerta são espetaculares. A última bola foi bola de três, né? Tem o estilo daquele jogo realmente da NBA, né? Daquela que ele vem, sai do garrafão e faz... Com o Caio Togo jogando demais, o Betinho jogando bem, lá os Dedé, enfim. Uma vitória realmente muito marcante do São José. Aquela que coloca de novo o time... Opa, o São José voltou, hein? Será que o gigante acordou, Antônio Carlos? O jogo de ontem foi pra isso. O time jogou concentrado do primeiro ao último minuto, fez uma grande partida. Não vai ganhar por acaso, não, não, não. Ganhou por um ponto, mas ganhou jogando muito bem. Mereceu a vitória e, olha, tira a vantagem do Paulistano. Sim. Traz pra São José, né? Porque agora mesmo que ele peca amanhã lá, fica um a um, ele vai fazer dois jogos seguidos em casa. O ideal mesmo seria jogar com essa garra agora também na quinta-feira, né? E torcer pra que não haja mais lesão, né? Que ninguém se confunda aqui. Pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Que o Zanon possa ter esse time inteiro. Outra notícia boa, recebi agora há pouco, uma informação. A verba ali, aqueles problemas financeiros serão todos sanados até o fim da semana, vai ficar tudo em ódio, a prefeitura vai liberar o dinheirinho, beleza. O pessoal vai ficar tranquilo e joga com... Com um din-din no bolso certinho, fica tudo melhor, né? Mas foi uma partida muito boa. São José jogou uma partida extraordinária ontem. Vitória realmente de um time que pode pensar desse jeito e ir um pouquinho mais à frente. Tá certo, agradecendo a galera aqui do nosso Facebook participando, desejando boa sorte ao São José Basketball. O Ismael Stefano Renaldi, a galera de Caraguatatuba. Matheus da Silva, Cartonagem Jacareí. Fernanda Facaggio, falando que o Loz joga muito, fã do Loz aqui também. Citigol Esportiva, Juninho Magrão. Jefferson Rodrigues, o Cartonagem Jacareí também já participou. Wagner Alves, Nando Meirelles, também o Luiz Dimas dos Santos. E o Vitor Reis, Richer, participando conosco aqui no nosso programa. Um beijo pra vocês, obrigado pela companhia. Amanhã a gente volta, né? E a vitória do basquete antes sirva de inspiração pro Burrão e pra Águia hoje, né? Vamos buscar a vitória aí. Tá certo, amanhã com boas notícias aqui no programa, se Deus quiser. A gente volta amanhã. Tá bom, tchau, gente.